E aí amigo campistas, tudo bom? Eu estou aqui para mostrar para vocês mais um equipamento, vamos ver? Bem, hoje o equipamento que eu vou mostrar para vocês é o Family modelo 41 na versão 2021. A gente vai ver algumas novidades que a gente tem aqui nesse equipamento que a Polo está trazendo para os clientes, tá certo? Bem, eu vou mostrar alguns detalhes, são alguns itens opcionais, alguns itens não estão inclusos no valor e outros sim. Qualquer dúvida você pode olhar lá no nosso site, que lá está bem descritivo o que realmente faz parte e o que não, como item opcional e como item de série, tá certo? A cozinha, por exemplo, essa cozinha externa é um item opcional que a gente traz como opção aqui do equipamento. É uma cozinha bem legal, ela tem um espaço bem amplo na pia e ela já vem com o fogão acoplado, a parte de esgoto, tudo certinho. Legal que ela também tem uma tomada aqui na parte externa que você pode colocar um outro eletrônico e ligar aqui fora. Ela tem a torneira que a gente tira e ela fecha, é uma cozinha basculante, muito legal. Uma outra opção que a gente tem aqui nesse trailer, interessante mostrar, que é uma tulha, uma tulha externa. Essa tulha, ela dá um acesso externo e você pode guardar mangueira, o que você quiser, extensão, acessórios que você pode usar na rua, você pode guardar aqui dentro dessa tulha, nessa área externa. Além da caixa frontal, vou mostrar a caixa frontal para vocês aqui que a gente tem. Nessa tulha aqui, onde vem o botijão de gás e também nós podemos colocar outros equipamentos aqui, guardar aqui fora. Lembrando que o chassi é um chassi álcool, né? É um chassi da Alemanha. É um sistema de freio muito eficiente, muito bom mesmo. É aprovado pelo Inmetro, que a gente utiliza aqui, certo? E é um chassi que dá baixa manutenção, tem uma funcionalidade muito boa mesmo aqui nas estradas brasileiras, tá? Ele possui aqueles macacos niveladores, que você pode baixar. São quatro macacos. Esse toldo externo, né? Lembrando que a ferragem do toldo, toda inox, isso é bom que protege muito contra a oxidação. Bem interessante. Observem a altura desse trailer, tá? Né? Ó. Vou ficar em pé aqui do lado. Ele é um trailer bem alto do chão, como todos os nossos modelos. Mas o pessoal tem essa preocupação, mas ele tem uma altura muito legal mesmo, que dá um bom espaço. Outro detalhe que eu vou mostrar aqui fora para vocês. É o vaso cassete. Que já vem como um item de série nesses modelos. Você saca aqui a caixa, tá? Hoje é o mais indicado, é o vaso mais fácil que você tem hoje para utilizar. Ecologicamente correto, tá? Como eu vou esvaziar ele, eu posso ir em qualquer sanitário comum. Eu não dependo de um lugar específico. Onde eu tenho um sanitário, né? Um sanitário fixo. Eu abro aqui. Vou lá. E esvazio ele naquele sanitário. Fecho ele. Eu vou usar o produto químico igual. Aquele produto químico de banheiro químico vai dentro dele para tirar o odor. E encaixou. Fechou. Fechou. Pronto. Vamos dar uma olhadinha. Como é que é esse trailer lá por dentro? Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Entrando aqui dentro desse trailer. É. 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 Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. esse armário. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. aqui na cabeceira na cabeceira da cama. Me acompanha. Me acompanha. Essa mesa é um detalhe bem especial que a gente fez agora, tá? Que você apenas solta o pé, ela desce já, formando uma cama de casal, uma cama de solteiro, desculpa, aqui a gente já fez ela mais larga, aí onde você deita o pé é mais estreito, você ganha mais espaço de circulação e também fica uma cama confortável na parte superior aqui, ela fica com espaço bem largo. Temos a janela grande aqui na lateral também, pra você ter uma visão bem legal da área externa, armários aéreos, bastante espaço pra você botar os utensílios de cozinha, alimentos. Observe que esse trailer é um trailer que dá bastante espaço pra você guardar coisas, tá? Tomada dos dois lados, onde você pode ligar aqui um computador pra trabalhar, fazer um home office bem legal, iluminação independente também, se torna um ambiente bem mais agradável. mais uma atulha com baú aqui debaixo, pra você guardar mantimentos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora da cozinha. essa cozinha, um espaço amplo, torneira mano com mano quente e fria, uma pia bem grande, deixa eu ver aqui a pia, uma cuba de 35 cm de diâmetro, pra lava a louça, fogão, aqui. Temos aqui acesso técnico da máquina de lava e seca, se precisar algum problema resolver, vazamento, você tem um acesso técnico. E os armários aqui embaixo, com um gaveteiro já pro talher também né. Em cima, tomada, pra ligar algum eletrodoméstico aqui você tem uma opção. mais armários, micro-ondas, tem gente que não utiliza esse tipo de equipamento, então a opção né, colocar ou não. E aí E aí E aí Vou mostrar um pouquinho pra vocês do banheiro. Um banheiro bem espaçoso. Nós temos ali o box né, que é aquele box independente, uma caixa de fibra com chuveiro monocomando, aquela clarabóia em cima pra ter a ventilação, não ficar aquele banho sufocado, o vapor, pra poder retirar do banheiro. Aí nós temos aqui a parte de armários, do lado de cá. Esse cliente também, eu tô com um secador de toalhas. E aqui abaixo nós temos o vaso do nosso cassete. Observem que ele é o tamanho de um vaso sanitário comum né. Ele não tem grandes diferenças na área interna. E a facilidade de você fazer o descarte é muito grande. Vamos a pia aqui, o armário é debaixo da pia. Tchau. 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 Tchau.